Sou um homem da lua Oh, meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você é longe de mim Olha, meu amor, mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo te ver Se eu soubesse a moragem de você e sabe E um foguete, quero ouvir você cantar Sou um homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e amor no peito Sou um homem da lua, minha vida é de lã Salvar o da terra ao dia Por seus beijos, seus beijos Simbora, bebê Sou um homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e amor no peito Sou um homem da lua, minha vida é de amar Salvar o da terra ao dia Por seus beijos Sou um homem da lua, minha vida é de amar Longe do seu coração e amor no peito Sou um homem da lua, minha vida é de amar Sou um homem da lua, minha vida é de amar Só falta até um dia, por seus beijos Sou um homem da lua, minha vida é para fazer de amar Oh, meu Deus.